Pronto pessoal, nessa aula eu vou mostrar para você como montar uma gaveta com uma broca comum, a broca fina de 2 ou 3 milímetros, ok? Broca comum não é escariadura, beleza? Então vamos aqui para o mesmo processo, nós temos aqui as travessas, ok? Travessa, nós temos aqui lenço, travessa. Vamos usar da mesma forma, vou colocar aqui esse apoio, é dessa forma mesmo que eu faço no dia a dia, ok? Então eu viro parte fitada com parte fitada, apoio aqui e vou apoiar aqui, ok? Simples, aqui você vai acertar pelo fundo, porque você sabe que a gaveta atravessa, eu uso ela menor a parte de trás, né? Em 1 centímetro, então se aqui tem 12, essa altura tem 11, você vai pegar aqui a máquina, nesse caso você vai ter que colocar um pouco mais de força na hora de parafusar, por conta que você não venceu aqui a espessura do MDF com a broca, ok? Vamos lá! Pronto, feito o furo, agora você vai pegar um parafuso 4x45, 4x50, vai parafusar, você pega agora a sua máquina, essa parafusação exige um pouco mais de força, ok? Vamos lá! Eu vou terminar de empurrar esse parafuso, depois que eu colocar esse outro, ok? Para já segurar a estrutura, eu não precisar ficar preocupado com a estrutura, né? E agora eu vou botar o de cá, vai trazer um pouco mais de firmeza. Pronto, ok? Já fiz a pressão, tem que ter um apoio na parafusadeira, esse daqui que está encostado, eu te aconselho a você voltar um pouco, porque senão vai ficar um pouco complicado. Você bota aqui o contrário da parafusadeira, para ela dar movimento contrário, ele vai subir um pouquinho, você, de novo, trava para ela aí o movimento rotacional normal, e agora você apoia e parafusa. Pronto! Você vai parafusar até ficar com a superfície plana, tá vendo? Logo que eu terminar de cá, eu vou mostrar como é que isso acontece. Isso daqui, essa aula, justamente para você que não tem essa parafusa, essa broca de escariar, ok? Você não tem essa broca de escariar, você vai usar dessa forma, ok? Bateria fraca, vai lá e dê, está pausado, pode olhar e fechar, não, aí. Bom, então, essa forma de fazer é justamente para você que não tem a broca de escariar, tá vendo? Vai lá que na sua cidade não tem ou você não quer usar. Você vai só colocar um pouco mais de força, mas tudo bem. Vamos aqui partir para finalizar essa montagem. Nesse exemplo em questão, eu vou parafusar. Ok? E dessa forma aqui, eu vou... Só para mostrar a vocês aqui na prática, que a broca, ela quebrou, tá vendo? Por isso que eu aconselho você fazer com uma outra, a de 3mm. Essa daqui, ela quebra com facilidade, ok? Então ela está aqui, agora eu vou ter que puxar ela aqui com um alicate, e dar só um minuto. Bom, então pessoal, eu vou tirar esse parafuso, ok? Eu não estou com a ferramenta aqui, e... é alguma coisa que eu vou tirar só ou não? Pode tirar? Eu vou tirar. Porque eu vou...